É de centavo em centavo que a gasolina vai ficando mais cara. Liana tem percebido que a cada ida no posto tem gastado mais. Fica parecendo que é aos poucos, porque você não vai sentindo, mas se fizer a conta no final do mês, ao longo prazo, você vai perceber o prejuízo. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina no Brasil chegou a R$ 4,98. É a quarta semana seguida de alta, depois de cinco meses em queda. No período, a Petrobras não reajustou o preço da gasolina nas refinarias. O culpado seria outro combustível, o etanol, que entrou na entre safra. Nós não temos só a Petrobras que influencia na formação do preço da gasolina. Então, a motivação maior do aumento nas últimas semanas é o aumento do preço de custo do etanol, que tem influenciado no preço do etanol propriamente dito, como também na gasolina, que na sua composição tem 27% de etanol. Tem ainda o impacto causado pelos protestos, que fecharam as rodovias na semana passada. Em Goiânia, a gasolina está sendo vendida na casa dos R$ 5,30, praticamente R$ 1,00 mais cara que há pouco mais de um mês. Faz uma diferença bem grande no final do mês, né?